Pois é, mas acontece que isso se refere ao tempo dos festivais, né? Que tal agora então se a gente prestar uma homenagem aos compositores e os cantores dos anos 80? Chuva de prata que cai sem parar Quase me mata de tanto esperar Um beijo, um molhado de luz Se é o nosso amor Basta um pouquinho de mel pra adoçar Deixa cair o seu mel sobre nós Ó lua bonita no céu Mole o nosso amor Mas se um dia eu chegar muito estranho Deixa essa água no corpo lembrar nosso banho Uh, 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 mas se um dia eu chegar muito louco Deixa essa noite saber que um dia foi pouco Uh, cuida bem de mim E então misture tudo dentro de nós Porque ninguém vai dormir nosso sonho Porque ninguém vai dormir nosso sonho Porque ninguém vai dormir nosso sonho Porque ninguém vai dormir Me chama, me chama, me chama Chome lá fora e aqui faz tanto frio Me dá vontade de saber Aonde está você? Me telefona Me chama, me chama, me chama Quem sempre se vê Mágica Nosso mundo Mágica Cadê você? Vamos lá A vida vem em ondas Como um mal Um indivíduo infinito Tudo que se vê não é Igual ao que a gente viu ao segundo Tudo muda o tempo todo Do mundo Não adianta fugir Nem mentir Pra se mesmo ou agora Há tanta vida lá fora Aqui dentro Eu vou sempre Como uma onda no mar 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 Como uma onda no mar